Você é muito importante aqui porque você é um divisor, porque você estuda e não entra no que as pessoas falam assim do esquizoterismo, que é um esoterismo esquizofrênico, assim, meio maluco, né? Os esquizotéricos. Esquizotéricos, tem essa... Eu já brinquei com isso também. É, é uma brincadeira, cada um pode acreditar no que quiser, fique tranquilo, não há problema. E não considerar nunca a verdade o que eu tô falando, vai atrás. Exatamente. Vai atrás e comprova, cara. Mas, é o que eu sempre brinco aqui, acabou o BBB, agora eu falo do Pantanal. Esse programa traz o quê? Um conhecimento que tá oculto. Você não vai ligar na Globo e vai falar assim, ah, Serra do Rom... Ninguém vai falar isso, vai falar, vai pra Disney, que também é uma maravilha. Se vocês quiserem ir pra Disney, eu adoro a Disney lá, mas é uma coisa que é mais comum, mais vendável, mais tranquila. O Pantanal é mais fácil, tem um cartão de crédito lá, o carrinho da moda, não sei o quê. E a galera vai deixando esses conhecimentos meio que embaixo do tapete. Aí vem o Newton Schultz, Gasparetto, e toda a turma, Wagner Borges, e toda a turma lá da Cristina Cairo, e tem o professor Adhemar Ramos, maravilhoso. Então, toda essa galera que vem falando isso há muito tempo, há muito. Mas assim, eu acredito que acho que é 0,4% do Brasil que gosta desse assunto, infelizmente. E o Paranormal tem uma... talvez menos. Fiz uma estatística bem favorável. Mas o Paranormal, a gente tá aqui com quase 2 mil pessoas online assistindo, e depois vai ter muito mais, muito obrigado, sou extremamente obrigado. Porque eu, quando criei esse programa junto com a Alê, que é o meu sócio, eu falei, a Alê não vai dar, porque eu já escuto o Mundial, eu falei, isso aqui vai ter. Eu falei, eu vou chamar o Newton Schultz, o Gasparetto já nem tá mais aqui, e vai acabar. E a galera gosta. Então, é pra trazer essa coisa da juventude, pra trazer a nova geração pra isso. Não falando mal da Mundial, quero ir participar, acho maravilhoso. Mas... Aberto o convite aí. É muito bacana. Então, é muito legal, porque você é um cara que fez as coisas empíricas mesmo. Você testou. Ah, cara, eu fui atrás. Fui atrás. Sim, muitas vezes eu leio, e aí você fala, pô, será que é verdade isso? Mas você só ficou nessa de ler. Você viajou mesmo, você foi lá. Foi, fui atrás, cara. Corri, tudo ali. Procurei comprovar as coisas que eu vi ali nas construções egípcias. Quer ver um exemplo? Só do Egito. Agora é comprovação sem a mística, mas a mística no sentido do conhecimento. Que hoje em dia você vai pro Egito com o Google, né, velho? É, o Google Earth. Você vai, você entra ali na construção, olha, vê as fotos, né? O que é lindo isso. Maravilhoso. É o lado bom. Existe ali, que eles chamam de Templo de Ábidos, que é consagrado pro Deus Osíris. Que no panteão egípcio, Osíris, Isis e Horus, é a mesma coisa que é mais comum aqui, Brahmá, Vishnu, Shiva. É sempre a Trindade. E Osíris representaria o pai, o que começou toda essa energia, entra nos mistérios da energia dele ser partido em 14 pedaços de Horus, o Vingador. Aí a galera, pá, aí vira Netflix geral. Mas lindo, lindo, lindo. O negócio é aí atrás. Nesse templo, cara, nesse templo, se você olhar tudo que eles colocaram ali, é a dica que eu dou pra galera ir até pelo Google mesmo. Todos os sacerdotes, as divindades, que tem todas aquelas divindades egípcias, eles estão assoprando, estão colocando a mão ali no desenho do faraó esculpido ali, nos chakras deles, cara. E ninguém nem se liga nisso, vai ali e pensa, olha ali Horus isso, olha Ibs aquilo e tal. E eu vi a cara frontal, aí que vem aquela coisa do Ureus, que representa a sexta visão que o faraó tinha que trabalhar. Então, você percebia que na própria iniciação mesmo do que representaria, por isso que aquele seria o templo máximo da chegada ali, e envolve Dandara também, que Napoleão foi ali, arrancou o zodíaco de Dandara ali, tal, e etc. E, puta, nossa, cara, dá pra fazer um programa só disso. Só disso. Mas o que importa é que você percebe que os faraós... Por que que eles ficavam, cara, enterrando eles com tudo aquilo, tal, etc. E eu comprovei no Egito, inclusive numa parte de Abydos ali, que tem um lugar que você desce no templo de Abydos, aí você fala, caraca, essa escada vai me levar aonde? Aí você desce e chega e você cai numa parede, cara. Aí você fala, porra, mas pra que isso, né? Mas aí que tá, se você já traz os conhecimentos, aí que é o segredo da Grande Pirâmide também, o segredo aí já é Fupu Cairo, já, né? Você tem a Esfinge. Os egípcios tinham todo o contato com esses portais, né? Que eu dou outras dicas também pro pessoal pesquisar, que as pessoas que eram iniciadas nos mistérios se conectavam com essas dimensões interiores do planeta, né? Que envolve todo o dilúvio atlântico e criou essas realidades interiores. Então, nesses locais, no templo de Abydos, tinha exatamente o local deles, só que você só podia ir pra esse lugar conhecendo todo o processo vibracional de abrir, toda aquela ilusão que tava ali pra você se deslocar pra lá. Os egípcios conheciam esses mistérios. Eles sabiam de todas essas realidades daí, toda aquela realidade das pirâmides conectadas com todas essas forças de baixo. Se o pessoal pesquisar, né? Aí que eu achei fantástico, né? Quando eu entrei na Neubiose, o professor Henrique José de Souza deixou escrito ali que os deuses ativos estão numa dimensão intraterrena chamada de dimensão de Duat, com D. Duat. Aí, quando você pesquisa os egípcios, com tudo que eles falavam, eles têm ali, se o pessoal pesquisar, pesquisar essa dimensão de Tuat ou Duat, que o faraó, por isso que eles mumificavam e tal, renasciam nesses locais, com tudo que eles tinham, fazendo exatamente essa passagem pra essa dimensão. Por isso que eles eram considerados deuses e tinha tudo aquilo. Mas é claro que no final, isso já tava perdido. Mas no começo, prístino do Egito, eles tinham todo este conhecimento, cara. Por isso que é uma civilização fantástica. Aí entramos nos princípios herméticos, de Hermestre e Megistro, três vezes grande, etc., que tinha todos esses mistérios pra que você pudesse conectar essa realidade. Aí que eu entro num lance muito legal, falando um pouco de mundo astral. O mundo astral tem sete subplanos. Os quatro subplanos comuns do que a humanidade vibra é externo ao planeta Terra. Então, quando uma pessoa que não conhece esses mistérios faz um desdobramento, vai pra esses quatro subplanos que são externos ao que nós chamamos da face da Terra. Então, você vai o quê? Você vai ver, você vai presenciar essas coisas que são absolutamente normais, que um ser humano cria com pensar e sentir. Tipo, ah, eu quero o céu. O que é o céu pra você? É o céu, é todo mundo em paz, vestido de branco. Meus contos espíritas. Tá mais associado a essa realidade. Mas, na minha visão, sujeito em rusingano, estou dando a minha visão, como são sete, onde estão os outros três? Onde estão? É exatamente no mundo de Duarte, que é um lugar que a gente chama de dimensão de Badagas, Duarte e também Agarta, que são dimensões que estão associadas às realidades interiores do planeta, que as pessoas, quando começam a evoluir mesmo e conhecer os mistérios, é pra esse lugar que elas vão quando elas desdobram. E aí elas se defrontam com realidades completamente diferentes, vamos utilizar o termo do programa, realidades paranormais. Agora, quer ver? Quando você vai pra lá, é aquela coisa que você vive, aquilo que você se deslumbra pra caramba, quase que eu falei, pra caramba. E quando você acorda, Mel, tudo sai de você assim em segundos, porque você voltou pro jogo pesado. Então, não é aquele sonho, ah, fiquei com a mina, saí aqui, pô, pô, curti pra caramba, pô, fui no show, tava tal, tal. Cara, você tá nessa realidade externa. Quando você entra mesmo em sintonia com isso, você vê tantas maravilhas, tantas realidades, tantas tecnologias, tantas coisas totalmente diferentes, que na hora você assimila o conhecimento. Mas quando você volta pro seu corpo físico, que é esse elo, você por alguns instantes, de acordo com a sua possibilidade vibracional, você mantém a experiência, ela fica em você. mas quando você entra no jogo denso de novo, nunca aconteceu isso com você, que você viveu uma experiência muito legal, você acordou, caramba, o que que era mesmo? Você quer escrever, você quer buscar um caminho e você não consegue, porque possivelmente você foi pra esses locais.